Bem com vocês, hoje estou aqui em mais um vídeo de Roblox Faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal, então por favor Peço pra vocês que deixem o like no vídeo e se inscrevam para ter mais vídeos aqui no canal Hoje estou gravando o vídeo de The Indies World Um jogo que ficou muito famoso aqui no Roblox E que também já joguei um pouquinho pra saber como que funciona Então vamos nessa Jogar sozinho mesmo Bora Vamos nessa Eu acho que vai ser um pouco difícil, mas vamos tentar Nossa, que grande coisa em jogo Eu só tenho um personagem e ainda tenho que falar, tenho que aparecer Pra eu selecionar o meu personagem Muito obrigado, meu jogo Perdei meu tempo Boa Opa, começou Veio qual twisted Já viu uma máquina ali, tá Vem o Tigan Aí eu vou pegar Pega, 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 pega Cápsula Ticha Tão bobo Tão bobo dessa Ali A Tigan tá vindo por ali Então vou voltar Bora, bora, bora Ah, eu jurava que era Tisha Pega Pega, pega Pega isso aqui Pá, ali tem mais uma capa e sua Ah não, velho A Tigan tá voltando Deixa eu Não esconder A Tisha tá ali também Tá, agora já dá pra fazer Vamos nessa Nossa O ruim é que eu não sou muito bom desse Qual é o nome disso aqui mesmo? Skill check Às vezes eu acerto, às vezes eu não acerto Eu não sou muito bom nisso Acho que dá pra tentar se o bicho aparecer Tá, a Tigan veio pra cá Então eu tenho que tomar cuidado Que eu posso dar de cara com ela A Tisha ali Fazer essa máquina Por favor, não apareça Deixa eu fazer uma maquinazinha aqui de boa Ah, eu tô melhorando nesse jogo Nesse Nesse jogo No skill check Opa, eu vi uma cabeça ali Eu acho que era da Tigan Terminei Eu acho que Aê, tem outro aqui O que essa barra de proteína faz? Não sei Só sei que eu tô cheio de item aqui Essa aqui é a terceira máquina E nem fui visto por nenhum bicho Ainda bem Tá certo Tá certo Aqui não Aqui não Deixa eu ver Onde é que tá a outra máquina Não sei se falta mais uma Acho que tá aqui dentro Aqui, aqui Achei, achei Vamos nessa Será Aê, boa Errei, errei, errei Se esconde, se esconde Que o bicho vem Quando eu erra Aí, ó O bicho veio Vai ver os dois Se eu não me engano Só que essa aqui Vem o primeiro Não vem fazer faxina Aqui não Viu, Tisha A Tisha Deve aparecer também Ela não apareceu não Então eu vou Tisha foi fazer faxina Ali no meio De novo Pelo amor de Deus Tá bugado isso Só que a Tisha Já tava aqui perto Dessa vez Veio as duas Veio as duas Ah não Tisha Vai fazer faxina Aí Pronto Já dá pra fazer Esse negócio bugado Agora foi Bora Deixa logo Deixa logo Que eu quero sair Bora Bora, bora, bora Vou pegar essa capsulazinha Aqui dando mole Então não esqueça nada não Boxster Isso existe Isso é seu bolso Eu não sei O que que Isso aqui faz Vou comprar o chocolate Porque eu gosto Ai gente Esse trinquete Do morcego Que eu tenho É porque Eu entrei no grupo E ele é bom Para os iniciantes Que não tem personagens Muito bons Como eu Eu recomendo Que vocês entrem No grupo Para pegar Tá Tá Tem Tisha Tisha Boxster O Xará Opa Uma máquina aqui Quase que eu não vi Esse bicho é muito cabeçudo Não Sai daqui Sai daqui Eu não quero Conversar com você Não Sai 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 Não 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 O instambiante Tá acabando Sai 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 Ai Boxster Foi embora E era que eu nem errei, viu? Isso é muito perigoso Terminou Vocês viram, né, gente Como o Boxtape é estranho O Twisted Boxtape É muito estranho, velho Saiu umas mãos da cabeça dele Ah, mas o inventário tá cheio Vou começar aqui Opa, tem outra Vou começar aqui também Eu acho que essa é boa Que susto, velho Não faz isso comigo não, Ticha Pelo amor de Deus Que susto Sai, Boxtape Ai, ai Já tomei um susto Paticha agora pra você Eu não vou morrer no Floor 2 não Pelo amor de Deus Só ruim morre no Floor 2 Opa, tem uma máquina aqui Mas o Boxtape tá ali Aí dá pra fazer Eu já vi outra máquina ali em cima também Ai, errei Sai daqui, Boxtape Sai daqui, sai daqui Não sobe não Sobe não Subiu? Não, não subiu A Ticha tava muito longe Eu acho Por isso que ela não veio Oxe, dá pra extrair daqui? Não Ah não, Boxtape Você fica com sua cabeça Aí eu não enxergo Que bela posição Ô, a Ticha tá ali Corre Não, dá pra terminar Dá pra terminar a máquina Bora, Bora A Ticha voltou Ainda bem Isso foi ótimo Eu acho O que ele disse Aqui Sabia que tinha outra máquina aqui Ali As duas últimas Já estão aqui em cima Beleza, bora Bora, bora Ah não Tô vendo a Ticha Aí passa o reto Ele disse que o Boxtape tava longe Última máquina Bora, bora, bora O Fulgurava que eu tinha errado a máquina Ah não O Boxtape subiu O Boxtape subiu Eu vi O Fulgur A Ticha Era o Boxtape Sai, bosta Ai Me viu de novo Me viu de novo Ai, ele é muito esperto Quase que eu tô mudando Sai daqui, Boxtape Sai daqui, Boxtape Sai, sai Aí Mano, ele é muito esperto Ele foi pelo outro lado Quase que eu tô mudando Não Não gostamos também Não Caramba Caramba Ai, bora, bora, bora Tem muito tempo Então eu tô de novo Sai, o Boxtape O Boxtape ali não fica preso não Ainda bem Fiquei preso não Eu nem fui perseguido pela Ticha Nenhuma vez Só pelo Boxtape Esse aqui, ó E diminui o tempo necessário Pra encher a máquina 35 segundos Diminui a recarga da habilidade Ativa de Tunes Eu nem tenho recarga Eu nem tenho a habilidade E... Ah, nem consegui ler o terceiro Na verdade, eu tenho a habilidade Só que é uma passiva Então não precisa Vambora, Floor 3 Será que tem alguma coisa ali Naquele canto? Eu acho que tem Tem aqui no cap Vou pegar esse negócio Não, que eu já tenho dois Tá, tem Ticha Scraps 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 Raspadinhas Tá, que máquina Sai, Ticha Não, Ticha Sai, Ticha Sai, Ticha Sai, Ticha Sai, Ticha Sai, Ticha Sai, Ticha Por que é que eu Não sei que a Scraps Parou Eu não sei que a Scraps Parou E não veio a traga Será que é alguma habilidade? Ai, errei Scraps vai vir aqui Certeza Scraps ou Ticha Não veio nenhuma das duas Tá bom Tá bom Não veio Não veio nenhuma más Mas essa aqui Tem que tomar cuidado Ô, gente Comenta aí Comenta aí Se a Ticha Tem alguma habilidade A Ticha de Ticha E esse Scraps Também tem Por que foi muito estranho A Ticha Parar Por que é muito estranho A Ticha parar Pra fazer faxina Do nada Ai, que me viu Ai, agora eu entendi A habilidade dela, gente Socorro Socorro Roubado Essa bicha é muito roubada, véi É os dois aqui Agora, socorro Usa isso Meu Deus Que negócio roubado Sai, Ticha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O Scraps é muito roubado Ali ela sai Eu não quero que ela use Essa habilidade de Bruna de novo, não Meu Deus Tô com uma vida só, véi Que roubado Pelo amor de Deus, véi Que negócio roubado Opa Capsou aqui As patinhas Ai Quem me viu Quem me viu Ah, foi o Scraps Ela deve ter errado a habilidade Sai Tá, as duas últimas máquinas Eu já achei Sai, Scraps Ah não, véi Ela vai subir também Pelo amor de Deus Sai, Scraps Bodeide 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 Obrigado Ela não vai ter aqui não, né Não Muito obrigado, meu Deus Eu ia morrer Ainda bem que achei Bodeide Ah, eu roubou uma máquina Nessa coisa Chega Eu botei a cabeça Pior que ele dá pra botar De casa Filha Pode entrar logo Termina, termina Tem alguma coisa aqui no chão Ai, a ticha Última máquina tá ali Sai, ticha O ruim é que essa máquina Essa última máquina tá aberta Tá, a ticha Bebeu Essa aqui A ticha Tá, bora, bora, bora Essa aqui é a última máquina Eu vou fugir da Scraps Ah, a ticha Eu não vi Ah, Scraps também Socorro Quase Por pouco Por pouco Vê que a Scraps Me mata Tá dizendo Não me mata Tirava o coração de mim, né Scraps voltou Ou veio pra cá Veio pra cá Deixa eu fazer Ah, a ticha tá ali Acho que tá de boa Ticha não vai viver não Volta pra trás Isso 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 aí Que ódio Te odeio, Scraps Te odeio Você é com seu sorriso Maligno Eu sou bosta Ainda bem que ela não vê Ela tem que ser um pouquinho burra Pra não ver esse cabeção também, né Pô, ver Essa máquina também Peraí Mandei de me salvar Senão a gente morreu Bora Deixa eu tá ali Consegui Vou Flor 4 aqui voou Flor 4 aqui voou Flor 4 aqui voou Ah, não Entendi Doce de velocidade Essa é boa Comprei também Aumenta meu speed Na hora de correr Obrigado, Deji Tô precisando de sorte mesmo Eu vou embora Tem que esbicho Scraps de novo Vai cagar Que Que Cosmo Cosmo Scraps de novo Pelo amor de Deus Meu Deus Eu vou subir Essa bicha Scraps é muito chata Pelo amor de Deus Eu acho que eu vou morrer pra ela Vamos ver se tem alguma máquina aqui Uma Coca-Cola Uma Coca-Cola no chão Vou pegar Cuidado que a Scraps veio pra cá Vamos ver se tem alguma coisa Vamos ver se tem alguma máquina aqui Não Eu espero que a Scraps saia Pronto, acho que ela não vai me ver não Corre Pronto Acho que tinha uma cápsula ali Ah não, achei que era uma cápsula Ali tem uma máquina Onde a Scraps foi Tem três máquinas aqui Ô Glória Ô Glória Bora, bora, bora Terminalou o box-teu Não, vou fazer aquela dali Vou fazer essa daqui primeiro Porque ela tá exposta Aí Caso o Scraps venha Eu já tiver Eu já vou ter terminado essa Ai Quase 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 Scraps Quase Hoje 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 não Scraps É um reflexo tardio Ela ficou toda brava, velho Quando Ela colocou a mão na cabeça Quando ela não me viu Quando ela me despistou Olha, tô ficando bom nisso, velho Tô ficando muito bom nisso Tô acertando tudo no amarelo agora Eu acho que quando acerta do amarelo Ele sobe mais Sobe mais rápido, eu acho Que isso Deixa eu ver se eu acho Que a última máquina Tá do outro lado Inclusive o Scraps Deve tá aqui também Na verdade Ai Sai Sai Ih, não Que roubado Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E tchau